Salve galera do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui um bug para vocês, beleza? No terminal de entrega, que fica aqui dentro do posto, do porto, né? E é o seguinte, mano, aqui a gente vai fazer o seguinte procedimento das entregas, tá? Pode ver que toda vez que a gente vai fazer uma entrega aqui Às vezes a gente pode estar perdendo itens, a gente pode estar ganhando, tá? A primeira opção, sempre a gente vai estar recebendo itens extras aí Ou perdendo itens, tá? Então eu vou trazer para vocês este bug aqui para poder estar facilitando Mostrar a maneira que eu faço as entregas aqui e ajudar todo mundo, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade E galera, deixe seu likezão no vídeo aí, sua avaliação, beleza? Porque ajuda demais aí a sua avaliação no vídeo, tá bom? Se não gostar também, deixe sua avaliação aí E se caso você esteja descontente com algum tipo de vídeo aqui no canal A forma que eu gravo aí, deixe nos comentários para eu saber aí Do que você está descontente aí, beleza? Então vamos lá, o procedimento aqui é o seguinte, tá galera? A gente vai fazer a colagem de pasta Para quem não sabe como que faz para colar pasta Na descrição do vídeo aqui, vai ter o vídeo ensinando como colar pasta ou limpar dados Limpar dados é que eu não aconselho muito, tá galera? Ultimamente tem muita galera perdendo conta e limpar dados Então eu estou aconselhando aí só fazer esse procedimento de limpar dados Caso se for a única opção que você tenha, beleza? Então, ó, a minha pasta, ela já está salva Para lembrar que aqui eu só vou fazer o procedimento Vou mostrar para vocês que funciona Se você não sabe e quiser aprender Tem um vídeo completinho ensinando na descrição do vídeo, beleza? Então pode ver que eu já selecionei aqui a primeira caixa, certo? A gente vai colocar aqui as caixas aqui E galera, eu só vou utilizar as caixas mesmo Porque, meu amor, as minhas moedas foram tudo, cara, na temporada aí, mano Gastei tudo, nossa, mano, até o que eu não tinha eu gastei, tá? Então vamos iniciar aqui A caravana partiu E caderninho, caneta ou lápis, tá? Para a gente poder estar marcando aqui Mesmo esquema das tampinhas, tá? Vamos fazer aqui, ó Há uma oficina à frente O que vamos fazer Então, essa primeira entrega aqui Vamos colocar É, coloca a primeira entrega Vai, marca aí no caderninho Primeira Certo? Há uma oficina à frente Verificar se há algo útil por lá Ou não perder tempo, tá, galera? A segunda opção A gente não perde nada A primeira é aquela que eu te contei Tem a chance de a gente estar ganhando Ou perdendo, beleza? Então, sempre a primeira opção é a válida, tá? Mas, caso der erro, a gente vai colar pasta Para não perder os itens, beleza? Então vamos ver aqui Qual que vai ser a opção que vai vir Aqui, ó Vamos colocar a primeira A primeira a gente perdeu itens Então a gente vai colocar aqui, ó Para ficar mais fácil Você coloca aqui, ó Primeira ou segunda Aí você marca aqui um xizinho na segunda, ó Então, essa entrega aqui A gente vai fazer a segunda Não vai fazer a primeira, tá? Seguinte Vamos ver se vai ter mais alguma Não, não teve Então vamos continuar aqui, tá, galera? Para não ficar perdendo tempo Vamos fazer esta segunda entrega aqui Vamos colocar Deixa eu ver se eu estou com as caixas aqui Beleza? Então, ó Veio mais caixas aqui Vamos iniciar a caravana Beleza? Ó A primeira opção aqui Vamos ver de novo Vamos marcar aqui, ó Ó Primeira entrega Primeiro vamos colocar ali Primeira entrega No caderninho Para você não se perder Marca aqui Coloca lá Primeira entrega Você selecionou A segunda opção, né? Vou marcar aqui, ó Entrega Agora você coloca Segunda entrega Para você não se perder, beleza? Segunda entrega Marca aqui no caderninho, ó E vai ter A opção número 1 E a opção número 2 Certo? Ó Você marca 1 E 2 Beleza? Vamos selecionar Ó, nosso transporte está avariado Se não resolveremos É, não vai Vamos ler esse texto aqui, beleza? Vamos selecionar A primeira opção Ó, a gente ganhou reputação Então, esta primeira A gente vai selecionar A primeira, beleza? Você vai colocar aqui a primeira Vamos seguir a caravana Certo? Ó lá Apareceu Primeira e segunda opção De novo Traço Traço assim um Coloca um tracinho No caderno Coloca lá Primeira E segunda opção Novamente, beleza? Vamos ver qual que vai ser Vamos escolher a primeira Ó, a primeira A gente ganhou também Então vamos selecionar A primeira de novo E seguindo com a caravana Beleza? Eu acho que vai ter mais uma Será? Não Parou aqui Então finalizamos A segunda entrega Faz aí um Fecha aí A segunda entrega Teve duas, né? Com a primeira opção E vamos para a terceira entrega Marca aqui, ó Terceira entrega Peraí Opa Meu caderno está caindo aqui Terceira Entrega Certo? Terceira entrega Coloca aqui um E opção dois Certo? Vamos lá De novo Terceira entrega Coloca todas as Ah, mano Deixa eu pegar as caixas aqui Eu deixei tudo separadinho aqui Tá, galera? Já pode poder trazer Esse vídeo aí pra vocês Já era porque eu estou trazendo Bastante tempo Beleza? Vamos lá Vou colocar aqui E iniciar a caravana Partiu Vamos ver qual que vai ser As opções aqui Ó Primeira Vamos selecionar a primeira Caramba Essa aqui só está perdendo Vem, mano Então vamos colocar aqui A segunda opção Marca a terceira entrega A segunda opção Seguinte A caixa já é ruim, mano Ainda querem roubar a gente, velho Não dá certo, né? Ah, rapaz Certo Então finalizamos aí A terceira entrega Certo? Fecha o quadradinho Terceira entrega Vamos lá Quarta entrega Coloca a marca em um caderninho Pra você não se confundir Beleza? É bem fácil Eu vou fazer também atualizado Lá o bug das tampinhas Ó Primeira e segunda opção Vamos lá Aceitar Coloca as quatro caixas Iniciar Beleza? Vamos ver Rapaz, isso aqui parece que não ia ter Não? Vamos lá Primeira opção Ganhamos Ganhamos Marca a primeira opção Ó Primeira opção a gente ganhou Perfeito Boa Seguinte Opa Tem mais um Ó Faz um tracinho aqui E coloca a primeira Segunda opção novamente Beleza? Vamos escolher a primeira Ó Ganhamos feijão Primeira opção Tá vindo bom Seguinte Concluiu aí Beleza? Então fechou Vamos para Ó Coloca aqui Quarta Entrega feita Vamos para a quinta Entrega agora Certo? Marca aqui no caderninho Primeira opção Segunda opção Beleza? Vamos lá Ah, aqui eu não tenho as caixas Vou ter que fazer mais caixas aqui Deixa eu ver Beleza? Já fiz mais caixas Vamos colocar ela aqui agora Certo? Um, dois, três, quatro Fechou Então vamos lá Quinta entrega Iniciar Vamos ver aí O que vai nos esperar Caravana caminho Ó Vamos lá Vamos lá Opa Primeira opção Beleza Primeira opção a gente ganhou Então marca aqui a primeira opção Seguinte E eu acho que finalizou Perfeito E vamos para a última caixa Tá bom? Vamos marcar aqui Fecha Quinta entrega Sexta entrega Primeira Segunda opção Vamos ver Iniciar Isso aqui é uma opção Para você poder estar fazendo aí Ó Sem gastar moeda Certo? Ó lá Primeira opção também Veio boa Vamos lá Seguinte Eu acho que vai ser só isso Né? Concluído Certo? Agora que a gente fez A marcação tudo A gente vai colar pasta Tá? Ó Pode ver Zero tudo Vamos ver aqui Como é que tá As entregas aqui Beleza? Beleza? Ó Pode ver Tá tudo tranquilo aqui Só que é o seguinte Agora eu vou colar pasta Vou fechar o jogo Completamente Já tem uma marcação Da mesma maneira lá do posto De gasolina E vou fazer esse procedimento E já volto com vocês Para vocês verem como é que funciona Beleza? Galera Voltamos aqui Ó Pode ver que Minhas caixas estão Tudo aqui comigo Resetou tudo Tá? Painel também Então Tudo aqui Vamos lá para as entregas Que a gente marcou A primeira entrega É a segunda opção Né? Vamos lá então Colocar as caixas Beleza? Iniciar Primeira entrega Aí vai ser a segunda opção Cara A gente ia perder muito ponto Viu? Vamos continuar dirigindo Ó Pode ver A gente não perdeu Já sabe que ia perder Ali na parte de cima Beleza? Concluído Vamos agora Para a segunda Segunda entrega Vamos ver A gente fez a marcação Aqui ó Vamos colocar Caravana seguindo É a primeira opção Nas duas partes Né? Vamos lá Primeira opção Oh Garoto Mano Dessa vez Viu mudou Viu logo uma mini use Então os itens mudaram Muito bom Ah galera Nossa Acabei de descobrir Um outro bug Dentro do bug Cara Acabei de descobrir Um outro bug Dentro do bug Tá galera Tipo Se você ficar colando pasta Se você não gostar Dos itens que veio Então provavelmente Se você ficar colando pasta Vai mudar os itens também Mano Nossa Velho Então ó Bug dentro do bug Acabamos de descobrir Um bug Fazendo um bug Peraí que essa daqui Não apareceu não Mano Viu três agora Vamos colocar a primeira opção Oh Garoto Mano Olha aí Apareceu Vamos logo Uma porfa Cara Mano É Só tinha aparecido duas Agora viu três Caraca Caraca Bicho Viu três Viu três Mano Que legal Viu melhor do que antes Se caso desse erro Aí você marcava de novo E colava pasta Beleza Então mudou os itens aqui Sensacional A terceira entrega A gente vai escolher a segunda opção Certo Opa Deixa eu pegar as caixas aqui O rico eu vou ter que fazer as caixas lá de novo Mano Agora que eu lembrei Eu colei pasta Vou ter que fazer as caixas de novo Vamos iniciar a caravana E essa daqui vai ser a segunda opção Beleza Para a gente não perder nada Vamos lá Vamos lá Perfeito Concluir Agora vamos para a quarta entrega Quarta entrega São as duas primeiras opções Que a gente vai escolher Certo Vamos colocar aqui Beleza Primeira opção Ganhamos ali reputação Seguinte E Primeira opção de novo Ganhamos garrafa de água Então os itens aí galera Eles vem aleatórios Tá vendo ó Pode ver que a gente conseguiu aqui A garrafa de água desta vez Então a gente pode estar mudando Os itens aí também Então olha aí ó Eu estava gravando um bug para vocês E acabamos descobrindo outro bug aí Beleza Vamos agora para Aqui eu vou ter que fazer as caixas Deixa eu fazer as caixas lá de novo Beleza Vamos aceitar aqui agora a missão Quatro caixas Esta é a É a quinta entrega né Deixa eu ver aqui É a quinta entrega Isso é a quinta entrega Então a gente vai selecionar só a primeira Ok Vem aqui Vamos lá Vamos lá Primeira opção Ganhamos agora Um pin time Nossa que legal galera Caraca bicho E a última A última vai ser Eu marquei Ih caramba Tá marcada a primeira opção A segunda aqui Galera eu acho que é a primeira opção Que a gente marcou mano É que eu coloquei bem assim No meio dos dois Vamos colocar a primeira opção Vamos lá Vamos lá Tá cravando a caminho Beleza A primeira opção É a gente ganhou a pele A pele eu acho que não mudou né galera Então finalizamos aí Concluímos tudo Todas as entregas Galera Mano Muito louco aí Beleza Vamos ver aqui já ó Pegar aqui a nossa recompensa agora Receber E 25% ali Pra gente poder tá pegando A chave da grua né Eu tô no level 18 agora Perfeito Tá mano E vamos pegar também Já logo a moto também mano Vamos ver aqui Caraca bicho Tá no level de entrega muito alto mano Muito bom Galera Então este aí É o bug de hoje Comenta o que vocês gostaram Se caso aparecer Alguma atualização aí Deste bug Eu trago pra vocês Ou se tiver outro Também eu trago É mano A gente viu ali Que a gente consegue tá mudando os itens Se caso der algum erro aí também É só ir colando pasta E fazer de novo Você pode fazer também De um em um Tá Você pode por exemplo Fazer uma entrega aqui Faz ela E cola pasta Depois faz ela E cola pasta Eu fiz aqui tudo de uma vez Pra ficar mais fácil Tá Vou mostrar pra vocês aqui Pra você não ficar colando pasta Toda hora Você já vê já Faz a marcação E não fica perdendo tempo Colando pasta Beleza Tudo de uma Em cada entrega Então assim é bem mais fácil Mas comentem aí Qual a maneira que você prepare fazer Se tiver alguma atualização aí também Só mandar pra mim Beleza E é isso galera Se inscreve no canal Marca as notificações Deixa o seu likezão Pra fortalecer Um grande abraço Fui 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 Fui